O irmão do apresentador Luciano Huck, o cineasta Fernando Grosten, apresentou o seu marido, mais uma vez, se declarou ao marido, que também se chama Fernando, nosso xará, aí os dois são meus xará, nas ricas sociais, e fiz uma bela declaração de amor, já já falo que declaração de amor é essa, mostro fotos dos dois, muita gente não conhece quem é o marido aí do irmão do Luciano Huck, mas antes de eu mostrar as fotos, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse é o TV News no ar, se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações e dê o seu joinha, você também pode me seguir no Instagram, arroba jornalistafernandoborges, lembrando que você pode, claro, dizer seu nome e a cidade de onde você está falando, Essa matéria aí que está na tela é do site da revista Quem, e fala a respeito da declaração do Fernando Groschen, irmão do Luciano Huck, ao marido, o Fernando Siqueira, que é ator. A melhor coisa de 2020 foi enfrentar 2020 ao seu lado, ao lado do meu amor, uma pessoa que sempre enfrenta os maiores desafios da vida com um sorriso no rosto, te amo, Fernando, meu companheiro de quarentena, espaçonave e vida, e a gente, a partir de agora, e vendo fotos dos dois, eles são bem parecidos, o Fernando, que é irmão do Luciano Huck, e o marido dele, que também se chama Fernando. À sua esquerda você vê o Fernando Groschen, irmão do Luciano, e à direita o marido dele. Olha só nessa foto, então, agora à direita o irmão do Luciano Huck, e à esquerda o companheiro dele, como eu disse, eles são bem parecidos, a gente, claro, deseja que eles sejam muito felizes e que possam ficar bastante tempo juntos. Te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.